Ana, na final do Pernambuco, ano passado, você participou da final do Pernambuco, mas o problema é no joelho. Você começa essa temporada a ganhar todas as ideias, porque puxa o jogo e é considerado a sua mãe do além. Como é que você explica toda essa situação de jogar 15 gols com esse teste de futebol? Eu fico feliz com esse momento que estou passando agora de estar jogando todos os jogos e estar tendo uma regularidade. Então, no começo, depois que eu fiz a cirurgia, pensei que ia ser mais difícil quando eu voltasse a jogar, que ia sentir um pouco mais. Mas, graças a Deus, está correndo tudo bem com a minha cirurgia, não sentindo nada. E decorrência também de não estar tomando os cartões amarelos, ficar suspenso. Então, estou tendo cabeça ali, estou conseguindo marcar sem tomar os cartões e isso está ocorrendo com tranquilidade. Então, como é que você explica essa situação de Santa Cruz? Mas, no fim, depois que tem uma queda, teve já vitórias fora de casa, três derrotas em casa. O que é essa situação? É isso, nós conversamos bastante entre nós jogadores que pode acontecer essa irregularidade durante o campeonato, durante os dois campeonatos que estiveram. Ainda mais dentro de casa, perder dois jogos aí, três jogos contando com a Copa do Nordeste. Então, o grupo se cobra bastante, nós ali, entre nós. Então, isso pode acontecer e vamos tentar melhorar para não acontecer mais. Essa é a maior sequência que você tem em uma temporada, no início de temporada, 15 jogos, e com uma regularidade que vem deixando até uma boa impressão ao torcedor e à própria impressão. Sim, eu acho que é o maior número de jogos de começo aí que eu tenho. Essa regularidade que eu tinha me falado, eu fico feliz. Claro que pretendo sempre estar melhorando, sempre estar progredindo para ajudar o Santa Cruz aí, ajudar os companheiros para tentar buscar os títulos e os campeonatos que queremos classificar. A maior impaciência que tem por parte da torcida, como é que vocês estão reagindo dentro de campo, fora de campo, no vestiário, porque essas vezes o vestiário ontem estava muito pesado. Como é que vocês estão reagindo? Principalmente, vaias direcionadas e críticas direcionadas. Como, por exemplo, uma vaia direcionada para Luciano Sorriso. Essa questão da torcida direcionada, chamar o treinador de grupo. Como é que vocês se sentem? Nós todos ficamos chateados, porque são companheiros que estão tentando ajudar nós dentro de campo. Então, eu acho que também sobre o Matelotti, que estou chamando ele de burro, eu não vejo que ele tenha errado desse jeito. Nós jogadores que temos que fazer o resultado dentro de campo, ele coloca, ele coloca, ele todo dia nos treinamentos, ele coloca quem ele acha que está melhor. Então, e as vaias direcionadas aos jogadores, fica muito complicado. É ruim para nós, que são companheiros e sempre estão querendo ajudar nós. Você que está com uma moral bem elevada com a torcida, com a imprensa, você poderia fazer um pedido para a torcida ter um pouquinho mais de calma e não pressionar, tanto assim, um jogador só direcionado e também um técnico? Com certeza, cara. A torcida tem o direito de cobrar, eu acho. Então, durante os jogos, antes de acabar os jogos, eu queria pedir que tenha um pouco mais de calma, porque isso prejudica o time, né? Então, se não acontecer o resultado até o final do jogo, com certeza eles têm todo o direito de vaiar de todos os jogadores, né? Mas essa vaia direcionada aí, os xingamentos direcionados são muito ruins e prejudicam o time. Então, peço para eles ter um pouquinho de calma com alguns aí que, com certeza, vão melhorar e isso aí o grupo vai ganhar. Anderson, queria saber se essa derrota aqui ontem abateu o time, como é que vocês estão viajando para a partida do domingo? Jogar longe de casa vai ajudar, vai ser mais fácil? Então, sempre depois de uma derrota, o clima fica muito ruim, né? Ainda mais dentro de casa, dentro do nosso torcedor que cobra bastante e merece a derrota, né? E nós buscamos o tempo todo. E eu acho, fora de casa, nós estamos conseguindo jogar bem, até o último jogo nós jogamos bem. E não acho que ia vai ajudar, mas com certeza vamos tentar fazer o nosso trabalho fora de casa, como nós estamos fazendo, para começar a trazer de novo o torcedor para nós, que já estava, o torcedor já estava começando a vir para o nosso lado. E isso vai ajudar bastante. E isso vai ajudar bastante.